Fala, galerinha, tudo beleza? A Franca aqui na área para mais um videozão e hoje nós vamos conferir o novo jogo EA Sports FC. Foi revelado aí o preço, a data de lançamento e também a gameplay do jogo. Além disso, temos aí mais dois jogos grátis para PC via Steam. Então, chega de conversa e vamos aí direto ao assunto. Bom, galerinha, vamos começar aqui então o vídeo falando do mais novo jogo EA Sports FC 24. Foi revelado aí uma gameplay, como eu disse para vocês, no dia 13 de julho, que é essa daí que eu estou mostrando para vocês agora na tela. E olha, na minha opinião, não vi nada demais do que já temos aí no FIFA 23, por exemplo. Achei um trailer meio que normal. Além da gameplay, foram revelados algumas informações adicionais. O jogo será lançado no dia 29 de setembro e estará disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e Nintendo Switch. E a capa dessa edição é ninguém menos do que o Haaland, centroavante aí do Manchester City. Um detalhe também importante é que quem comprar o jogo antes do lançamento terá acesso ao game mais cedo, em 22 de setembro. Agora falando aí sobre o preço do jogo, segura a emoção, senta aí se você estiver em pé, porque tá caro. O EA Sports FC 24, na versão mais básica, está à venda por R$ 358,90. Já a edição Ultimate, que inclui ainda 4.600 FC Points e permite também o acesso antecipado de 7 dias, é bem mais caro e custa R$ 528,90. Meu Deus do céu, eu não sei vocês, mas eu não vou comprar esse negócio aí no lançamento, mas nem a pau. E falando aqui das novidades, o jogo promete melhorias no modo carreira, além do suporte a crossplay no modo clubes para consoles da mesma geração. O modo volta futebol também está de volta, trazendo aí a experiência do futebol de rua. O jogo continua sendo desenvolvido na Frostbite Engine e traz aí uma versão da tecnologia Hypermotion, que visa animações extremamente realistas. Além disso, o game promete mais de 700 times, 19 mil atletas licenciados, 30 ligas e 100 estádios populares reproduzidos aí fielmente. E por fim, o Ultimate Team também está de volta com o maior acervo de atletas da história da franquia, incluindo as jogadoras do futebol feminino. Bom, galera, por enquanto essas são as principais novidades, mas eu quero saber de vocês aí, vão investir nesse jogo ou vão ficar jogando aí o FIFA 23 ainda por um bom tempo? Comentem aí! Agora vamos lá para a Steam, onde temos mais dois jogos gratuitos para você poder se divertir aí no seu PCzão. E o primeiro aqui da lista é o Fish Gun, que se trata de um jogo de tiro em primeira pessoa, no qual a sua arma é um peixe. É, você não entendeu errado. O jogo é feito no 3D e o seu maior objetivo é derrotar todos os frutos do mar, que assumiram aí o oceano, trazendo à tona muitas coisas ruins aí para vocês. E principalmente, como você é um guerreiro, você vai precisar pegar a sua arma de peixe e ir para cima. Atualmente, o jogo possui 5 níveis, além de vários chefões. E pelas gameplay que eu acompanhei, achei até que bem legal e dá sim para passar aqui algumas horinhas jogando. Caso você tenha jogado ou não jogou esse game ainda, comente aqui. E de qualquer forma, vou colocar para vocês também os requisitos mínimos e recomendados. Confere se vai rodar no seu PCzão. E para finalizar aqui o vídeo de hoje, temos o Cave Crawler, um game ao estilo roguelite para até 10 jogadores que se passam nas profundezas do subsolo em um sistema gerado por cavernas aleatórias. Os jogadores usam armas, feitiços e talentos para derrotar os chefes e inimigos únicos encontrados aí em cada bioma. Lembrando que esse jogo pode ser também jogado sozinho, mas pelo que eu vi aqui, acredito que fica mais interessante jogando com a galera. E pelo pouco que eu joguei, eu curti demais. Vou pôr para vocês também os requisitos mínimos e recomendados aí na tela. Confere também se vai ou não rodar no seu PCzão. Bom, galerinha, então isso aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. Um excelente final de semana aí para todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu e fui!